Atualmente, o ambiente energético de nosso mundo está adicionando uma intensidade profunda aos eventos e circunstâncias que mudam nossas vidas. Há uma urgência sendo sentida quando nos é oferecida a cura e a resolução de muitos problemas antigos, tanto desta vida quanto de outras. Eventos e situações estão nos chamando para uma interiorização, à medida que emoções adormecidas e questões não resolvidas vêm à tona. Durante este período poderoso, esteja presente em sua vida. Fique profundamente ciente do que está surgindo para cura e liberação. Reconheça que este é um momento de oportunidade em que você é capaz de se desprender do passado e se abrir para uma nova experiência de vida. Isso pode parecer um tanto desorientador conforme a base de sua vida muda. Adaptabilidade e flexibilidade são necessárias, pois o próprio terreno em que você está pisando está mudando. Muito amor! Kate Tchau! 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 Abertura